E aí galera, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Mal Assombrado, todo mundo já me conhece por aí Já tô na rodagem já faz tempo aí Só que eu tô prometendo fazer vídeo pra vocês aí, né cara? Aqueles vídeos que é da rodagem minha Só que o que acontece? Tempos atrás aí eu tinha alguns vídeos que tava no meu celular Meu celular deu pau, deu problema Tive que acabar formatando E acabei perdendo tudo que eu tinha Até os vídeos que eu fiz lá com o DJ Wagner lá no Tocantinhos lá Lá no Poço Pugmil Na festa que a gente fez e acabei perdendo Bom galera, é o seguinte Eu tenho uma porrada de vídeo aqui no meu computador Logo mais eu tô deixando meio que ajeitado Eu descer na serra com o rodotrem Eu com o bitrem Eu com o carrete LS Fazendo manobras Sabe, tem vários vídeos aí Show de bola pra vocês que estão curtindo aí Uma hora que vocês quiserem conhecer o Mal Assombrado também Eu vou deixar aí pra vocês aí Meu Facebook Vocês mandam mensagem Só que agora é o seguinte galera Eu tenho um desafio pra vocês aí Eu queria que vocês fizessem tipo De um verso Alguma coisa assim Falando do Mal Assombrado Um verso Um rap Uma música Alguma coisa falando do Mal Assombrado Aquelas três mil pessoas que fizerem O verso E aquela que foi aprovada por mim Que eu achar muito louco Eu vou fazer de tudo pra poder pegar e gravar E fazer um vídeo postando pra vocês Eu mesmo cantando e zoando Beleza? Que aí vai ser um agrado que eu vou dar pra vocês aí E aqueles que pegarem e fizerem Esse vídeo Essa música Esse verso Pode ser frase de para-choque Pode ser qualquer coisa Fazer um vídeo Alguma coisa também Fazendo uma homenagem Para o Mal Assombrado Entendeu? Fazendo um depoimento E tudo mais aí Eu vou dar de presente Isso aqui Vou dar esse carrinho de ferro De presente pra vocês aí Entendeu? Ele é novinho Tá vendo? Eu vou dar de presente pra vocês aí Pra aquele que pegar e fazer Legal Um verso para o Mal Assombrado Entendeu? Para as três primeiras Três mil pessoas Que fizeram o vídeo legal Eu vou dar de presente pra vocês Entendeu? E A gente vai fazendo outros Sorteio aí Da molecada que vai curtindo o Mal Assombrado Por aí Entendeu? E eu vou dar de presente Pra aquele que fizer uma frase legal Uma frase Que tem a ver com o Mal Assombrado Carreteiro e tudo mais Entendeu? E vou presentear Eu tenho outros aqui também Que aí vai ser em outros sorteios Em outros vídeos Tem essa Lamborghini Entendeu? Tudo novinho Olha aí Que show de bola Entendeu? Entendeu galera Então eu vou fazendo outro sorteio Pra aqueles que inventarem Um verso legal Para o Mal Assombrado Eu vou dando de presente Entendeu? É um meio de fazer uma amizade É um meio de pegar e Ficar conhecido entre a galera Por aí Tá bom gente? Ó Depois eu vou estar sorteando Esses aqui também Vou dar de presente também Beleza? Tem um camaro aqui Show de bola também Olha esse camaro Coisa linda As pinturas deles aqui Ó De fogo Tudo mais Ó Porta mala Tá vendo? Aí abre aqui também Ó Tá vendo? Então aquele que fazer um verso Legal com o Mal Assombrado Eu vou estar presenteando Um carrinho E depois eu vou fazendo Outros desafios aí também Entendeu galera? Olha aí Ó Essa é outra Lamborghini Entendeu? Tá vendo aí galera? Entendeu? E se alguém também Conseguir Fazer com Tio DJ Wagner Fale do Mal Assombrado Do canal do Youtube E tal também Tá valendo Tá valendo Fazer vídeo também Falando do Mal Assombrado Fazendo uma homenagem E tal Tá valendo também Vou dar de presente Esse carrinho Pra aquele que pegar E fizer uma homenagem E que ficar da hora Que eu gostar Eu vou divulgar o nome Eu vou pegar e falar Quem foi o ganhador E tudo mais E vou estar mandando Na casa de vocês aí Beleza galera? Então faça aí Com carinho Que eu vou gostar Pra caramba Vai ser um meio De a gente fazer Amizade E tudo mais E eu vou postando Meus vídeos Das minhas viagens Por aí Das minhas Trajetórias E tudo mais aí Entendeu? E eu vou comprando Outras lembranças Vou estar sempre Dando presente Pra vocês aí Que vai curtir No Mal Assombrado Beleza galera? Então vou ficando por aqui Se entendeu? Compreendeu? Mal Assombrado Sou eu Tudo De bom Molecado Que vai الصrope Então eu vou ficando por aqui Mas eu vou ficando por aqui E aí